Olá, meu nome é Júlio e estou fazendo uma viagem por todo o estado de São Paulo com uma Kombi no momento já passei por 94 cidades mas eu passo o que? Principalmente pelas distâncias turísticas, climáticas e hidrominerais do estado de São Paulo por isso hoje estou aqui em Bu das Artes eu já morei em Osasco, já morei em São Paulo, em Osasco, 13 anos então também já tive uma convivência, um contato com cidade grande agora o que está acontecendo é o seguinte eu não estou mais acostumado com esse negócio não, cidade grande então vamos para o em Bu das Artes, nossa, em Bu das Artes, vamos para o em Bu eu dei uma pesquisada na questão de densidade demográfica você sabe como é a densidade demográfica do Brasil? do Brasil é 30 habitantes por quilômetro quadrado mas vocês sabem qual é a densidade demográfica de em Bu das Artes? em Bu das Artes tem mais ou menos 3.800 pessoas por quilômetro quadrado pois é, e é muita gente cara, 3.800 pessoas por quilômetro quadrado mas você sabe qual que é a maior densidade demográfica do Brasil? está aqui do ladinho de em Bu das Artes que é Taboão da Serra Taboão da Serra tem mais ou menos 15 mil pessoas por quilômetro quadrado 15 mil pessoas se em Bu tem muita gente imagine em Taboão da Serra que é 15 mil pessoas mas tem alguns bairros de uns bairros assim que São Paulo e tal que tem mais pessoas do que Taboão da Serra que é Capão Redondo por exemplo tem 19 mil pessoas por quilômetro quadrado Capão Redondo sim tem um absurdamente gente por quilômetro quadrado mas tem uma cidade da China chama Macau lá é a cidade que mais tem gente por quilômetro quadrado tem 21 mil pessoas por quilômetro quadrado pô, pra vir de metrô, de ônibus, bem preparado acho que vale a pena sim eu gostei mais desse parque aqui que tem essa baita lagoa Parque do Lago Francisco Rizzo e eu vou mostrar como pra vocês aí que são... de repente você é de Embu tá vindo pra Embu viu esse vídeo aqui eu vou apresentar minha casa pra vocês nessa Kombi aqui que eu tô viajando, morando até baixei meu todo assim ó, pra proteger do sol vou mostrar por dentro pra vocês pra quem não conhece conhecer ali por dentro da Kombi eu tô meio chateado tô triste assim por... por tá até fazendo esse vídeo eu acho que ficou chato esse vídeo não tô gostando não ó aqui galera essa aqui é a minha casa tem chuveiro ali tá modo sofá puxa aqui, vira uma cama fogão tem um monte de coisa espalhada aí e tal até que tá organizado ventilador geladeira e aqui na frente é um carro normal eu tô com uma camiseta aqui ó do Guns & Roses eu ganhei de presente essa camiseta eu não sei cantar nenhuma música do Guns não sei quem é a banda e tal mas não sei nada de Guns olá, meu nome é Júlio estou fazendo uma viagem de motorhome pelo estado de São Paulo e eu vou recomeçar o vídeo de Embu das Artes sabe por quê? tem aquela música do Raul Seixas que fala assim eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião por barra sobre tudo bicho puta preconceito meu assim com a cidade eu nem tinha vindo aqui ó no centro histórico puta lugarzinho tranquilo sossegado agora eu vou ali conhecer a história de Embu das Artes e contar pra vocês tem muita coisa legal aqui eu já vim andando aqui ó tem essas ruas aqui ó de Paralelepípedo bem antigas né e vários ateliês de arte né tá vendo? por exemplo eu desci essa rua aqui tem vários ateliês de arte artês as artes aqui elas variam entre pinturas, móveis, esculturas tem bastante tem tapete aqui tá vendo? tem uma variedade grande de artes e essa é uma característica das artes aqui de Embu que eu tava dando uma pesquisada é... os próprios artistas falam assim né que aqui é um lugar que você vai encontrar de tudo quanto é tipo de arte tipo de uma arte de não sei quanto aí sei lá mil, dois mil, dez mil vinte mil reais sei lá a quanto chega uma arte daqui de Embu mas você também vai encontrar chaveirinho entendeu? e de diversas técnicas de arte então essa é uma super característica aqui de Embu então faz com que aqui venham turistas, pessoas em busca de uma variedade ampla de artes né ó, tem muita coisa na cidade tem muita coisa mas a coisa se resume praticamente aqui ó que é a paróquia Nossa Senhora do Rosário e o Museu de Artes Sacras dos Jesuítas bora lá que eu vou explicar isso aqui pra vocês aqui no centro tem a praça central aqui vamos subir aqui já tem bastante ateliês aqui também e ali em cima parece que eu tô vendo ali se eu não me engano é o Museu de Artes Sacras dos Jesuítas é bicho que preconceito meu aqui é uma centro histórico que é super tranquilo inclusive não pode nem entrar carro por aqui ó aí Museu de Artes Sacras dos Jesuítas quem foram os Jesuítas quem sabe aí Jesuítas pessoal foram os católicos né que vieram pro Brasil amando da igreja pra catequizar as pessoas que aqui estavam os indígenas os africanos quem estivesse aqui inclusive os próprios colonizadores que estavam aqui queriam rezar né queriam manter a a fé a religião eram os jesuítas né que cuidavam dessa área aqui no Brasil os jesuítas foram os que fundaram fundaram a vila aqui de Embu das Artes que na verdade naquela época não tinha o nome de Embu das Artes quem já ouviu falar de Mboi Mboi não tem lá região que fala Mboi Mirim sabe como escreve Mboi Mirim é M apóstrofe boi Mboi então tem gente que fala Mboi vamos falar Mboi mas é é ter uma lenda que que tem duas lendas duas histórias sobre o significado dessa palavra um é que é uma região entre montes que é um tipo indígena região entre montes Mboi e outro é de uma a lenda de um índio que foi pego por uma cobra enfim não importa muito mas aqui chamava Mboi depois passou a se chamar Mbo Mboi e com o tempo passou a ser Embu das Artes mas como é que chegou Embu das Artes aqui os jesuítas trouxeram a questão da religião pra cá e tal e aqui era um lugar onde eles faziam monumentos né tipo imagem de santo esculturas então tinha tinha muita já tinha as artes sacras né que tá aqui dentro desse museu chegou a hora do almoço bateu aquela fome ali é o centro histórico né é o centrinho histórico tem vários restaurantes várias várias coisas ali e aqui embaixo ó passa um riozinho nada melhor do que você vir almoçar em um lugar como esse aqui ó no meio de uma uma matinha no meio da mata você atravessa esse portal ó e tá no dentro do restaurante portal sul costelaria comida típica do sul gaúcha tchei e essa foi a opção que eu escolhi pra almoçar aqui em Budasartes sair um pouco ali do do barulho da cidade do centro histórico e vir pra mata vir pra natureza chegou minha costela veio costela arroz temperado farofa temperada couve salada e a costela muito boa muito boa tô vendo a costela sendo assada aqui na minha frente e comendo a costela eu quero mostrar pra vocês aqui aonde é que fica o portal sul comida gaúcha se eu der um zoom aqui aqui tá a praça central aí ó praça de Embudasartes museu de arte sacra e aqui ó tá o restaurante ó tá vendo você vai tá aqui na pracinha no centro histórico você vai descer essa rua aqui vai chegar aqui ó portal sul costelaria tem um estacionamento aqui do lado do portal sul apesar de ter vários restaurantes aqui em volta você vindo aqui ó no portal sul costelaria você dá uma desligada um pouco da bagunça do movimento e vem pra um lugar bem gostoso tem um riozinho passando aqui é uma delícia olha que legal esse lugar aqui ó Vila das Ladeiras fica aqui no centro histórico viu pessoal ó tá vendo que aqui tem várias é tipo ateliê várias bom ontem eu estive aqui no museu de arte sacra mas aí tinha que pagar pra entrar eu não entrei eu falei amanhã eu volto né vejo o que eu faço mas infelizmente não vou poder entrar aí porque tem que pagar e eu tô sem condições de pagar pra entrar aqui no museu de arte sacra mas o que eu quero dar sequência na história pra vocês é o seguinte depois que os jesuítas vieram aqui ainda ocorreu a expulsão dos jesuítas em todo o Brasil né em 1759 só que em 1937 meio que ressurge um artista um artista aqui de Embu das Artes que ficou conhecido tal que chama-se Cássio M. Boy e esse esse Cássio M. Boy chegou a participar da exposição de Paris de Artes lá de Paris em 1937 aí um pouquinho depois dele vieram veio o Katakyo Sakai o Sakai que era um japonês que nem português falava porque aqui teve muita colonização japonesa também e aí o Sakai foi um grande artista também aqui de Embu das Artes e em 1958 teve o Assis então a questão da arte aí já começou desde que os jesuítas depois surgiu um grande artista surgiu outro grande artista que foi parar em Paris em exposição de arte e sempre foi tendo a fama das artes aqui em Budas Artes né artes e artistas aí em 1969 começou a guerra no Vietnã e teve também aquela grande aquele grande encontro lá do Woodstock né que era um encontro dos hippies né uma festa dos hippies meio que protestando contra a guerra contra a política violência muita coisa os hippies estavam protestando e o pessoal aqui em São Paulo em Budas Artes também se manifestaram né eles também falaram não não vamos ficar parado não vamos fazer alguma coisa meio que o que acontece é que estava sempre teve um conflito assim entre igreja e colonizadores bandeirantes desbravadores e tal aí em 1969 tem um um encontro de hippies aqui vem um monte de hippies pra esse lugar aqui se encontram aqui pra manifestar e a partir desse desse dia começa a ter uma feira aqui ó uma feira de artes essa feira de artes ocorre aos finais de semana então tudo aqui ó fica cheio de expositores de artes e aí eles são mais ou menos 400 450 expositores por todo esse pátio aqui eu preciso seguir viagem infelizmente não vou poder viver entrei aqui no centro histórico esse aqui ó Cláudio Roberto expõe o eclético no mestre Assis do Embu achei muito legal muito legal esses quadros do Cláudio Roberto legal de verdade mesmo muito bacana esculturas também cada um representa um isso aqui é preguiça os pecados capitais não sei gula muito legal diferente original muito bacana olha o tamanho desse caraca centro cultural mestre Assis de Embu eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado desse vídeo de conhecer Embu das artes conhecer a Kombi o meu projeto de estar viajando pelo estado de São Paulo todinho então te convido aí também para se inscrever no canal clica aí no inscreva-se vem comigo vamos conhecer o restante do estado chegar na praia ai meu Deus não vejo a hora de chegar na praia tchau obrigado tchau